Olá a todos! Vamos dar sequência à disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nesta aula a gente vai falar sobre a herança e polimorfismo, que são dois dos pilares da Programação Orientada a Objetos. O polimorfismo tem como ideia sobre escrever ou reescrever um método da classe mãe, declarando esse método com a mesma assinatura. A vantagem disso é que os objetos vão ter uma capacidade de responder uma mesma mensagem de modo diferente. Então tem uma mensagem, veja que a gente já comentou aqui os objetos dentro do contexto P.O.O., eles trocam mensagem entre eles através desses métodos, e esses métodos podem ter o mesmo nome desde que eles atuam de maneira diferente. Então essa reescrita de métodos é chamada de sobreposição, estou sobrepondo um método em relação a outro, estou sobre escrevendo, estou reescrevendo. E como que eu vou diferenciar um método que tem o mesmo nome do outro método? Eu vou diferenciar um método que tem o mesmo nome. O que eu vou diferenciar esses dois métodos é a assinatura dele que é diferente, o que eu passo com o parâmetro desse método, qual eu tiro. Então, por exemplo, eu posso mover o objeto no mundo real, então um carro pode se movimentar, uma bicicleta, um caminhão. Se eu considerar mover um método de uma classe, ele pode ser especializado para movimentar o carro, bicicleta e o caminhão. Eu vejo que eu posso ter um método de mover tanto para a classe carro, bicicleta, quanto caminhão. Eu posso criar um método para cada um deles, mas eu posso criar um único método com o mesmo nome e com assinatura diferente. Então, a forma de movimentar um carro não é idêntica à forma de movimentar um caminhão e também não é idêntica à forma de movimentar uma bicicleta. Então, a movimentação de uma bicicleta tem as peculiaridades dela, assim como a do carro e assim como de um caminhão, uma escândalo. A gente poderia falar mais sobre isso, por exemplo, como é que é uma movimentação de um trem, um trem se move, um avião também se movimenta. Mas o método de mover pode ser o mesmo método, mas com assinaturas diferentes. Então, a movimentação de um avião que se movimenta, além de ele pode se movimentar no chão e no ar. Então, um avião já tem algumas características que fazem a movimentação dele é totalmente distinta de um carro e é também distinta de uma bicicleta. A gente poderia dar um outro exemplo também, frear, frear uma bicicleta. O ato de frear pode ser utilizado por uma bicicleta, pode ser utilizado por um carro, pode ser utilizado por um avião, mas a forma de frear nesses contextos são distintas, embora o nome frear é idêntico a todos esses casos. Bom, como é que a JVM, a gente falou lá da máquina virtual Java, explicamos como é que é o processo do uso de um código em Java, como é que é necessário ter essa máquina virtual, como é que ela procura a implementação mais especializada do método. Então, veja, a gente falou da hierarquia de classes, com base no conselho de herança, ele vai se basear nessa hierarquia de baixo para cima para procurar isso da mais específica para a classe mais genética. Então, se eu não definir o método na classe filha, pelo método mover, se eu tenho uma classe que é específica, uma subclasse específica de uma superclasse. caso eu não tenha redefinido o método, se eu for usar um método que é o método da classe mãe, que não foi redefinido, não foi sobrescrito na classe filha, quando eu chamar esse método, ele naturalmente vai ser utilizado na classe mãe. Mas, primeiro, a JVM vai procurar se tem aquele mesmo método, com o mesmo nome, embora com assinatura diferente, na classe filha. Se ele encontrar, ele vai na classe mãe. Se ele encontrar na classe filha, ele vai usar na classe filha. Quando eu criei um objeto da classe filha, eu tenho um método que tem a possibilidade de acessar o método mover. Sendo ele implementado tanto na classe filha quanto na classe mãe, primeiro eu vou buscar na filha, depois eu busco na mãe. Se ele não for sobrescrito na filha, eu vou lá e a JVM assume que o método mover que eu estou utilizando é da classe mãe, ainda que esse método mover esteja associado a um objeto de uma classe mais especializada. Mas, por conta do conceito da herança e não tendo implementação desse método na classe filha, eu utilizo na classe filha. Então, quando um método é sobrescrito na classe filha, ele passa a ter o comportamento padrão dessa classe, embora seja possível ser só o método da superclasse também. mas ele tem que ser direto. Então, eu estou sucessando o método da classe filha. Quanto que ocorre a sobrescrita de método? Então, quando um método é redefinido na classe mãe, é que ocorre a sobrescrita. Então, ele vai ter a mesma assinatura e o mesmo tipo de retorno. Então, se eu desejar, por exemplo, aproveitar o comportamento definido pela classe mãe, aproveitar o comportamento definido, todo o comportamento definido pela classe mãe. Aí, eu vou chamar a implementação da classe mãe para isso. Então, para isso, eu uso uma palavra super. Quando isso acontece, o método da classe mãe fica sobreposto. Estou sobrepondo. Eu acabei não comentando anteriormente, mas é o que a gente utiliza aqui. Estou sobrepondo os atributos aqui da classe mãe, os atributos nome, CPF e data. Isso vai valer para todas as classes filhas que eu comentei aqui. Então, veja, quando eu não quiser... Quando eu quiser chamar a implementação... Quando eu quero aproveitar o comportamento definido pela classe mãe, eu vou usar essa palavrinha, uma palavra reservada, da linguagem Java, para fazer a sobreposição. Em inglês, ele chama overhide. A sobreposição de método. Então, eu chamo a implementação da classe mãe usando a palavra sua. Bom, vamos para um exemplo aí no caso do carro. Então, eu vou criar um carro de corrida, considerando a classe carro. Poderia exemplificar dentro da classe pessoa, mas vamos dar exemplo diferente aqui. Bom, vamos considerar uma classe chamada K. Ela tem os atributos de velocidade. Tem o construtor da classe carro. Lembrando que o construtor tem o mesmo nome da classe. Então, tem o construtor da classe aqui. E que eu estou passando com um parâmetro aí, velocidade inicial. Então, na hora que eu criar um objeto da classe carro, esse objeto, por padrão, vai ter uma velocidade inicial. E aqui eu estou atribuindo o atributo velocidade da classe carro, velocidade inicial. Então, eu criei um objeto e já tenho essa característica, que tem uma velocidade inicial com determinado valor. Então, essas características iniciais, a gente sempre coloca no construtor da classe, cujo nome tem que ser o mesmo nome da classe. E aí, depois eu defino alguns métodos de acelera e de freia dentro da classe, cujo acelerar eu vou incrementar a velocidade de um ponto, de mais um. e o freio decrementar a velocidade de um. Bom, agora, o que seria um carro de corrida? A gente vai herdar da classe mãe, o carro, né? A classe, os atributos e os métodos da classe... Na classe corrida, a gente vai herdar os atributos e os métodos da classe carro. Então, aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Mas, no caso, eu vou estender a classe carro. Vejo que aqui a gente está usando o conceito de herança, tá? E vou criar o construtor da classe, tá? O construtor da classe aqui também tem o mesmo nome da classe, né? E vai ter um valor de velocidade inicial. E aqui, veja o uso da palavra super, né? Então, eu estou sobrepondo, fazendo a sobreposição aqui, que a gente já acabou de comentar, né? Então, o método da classe mãe fica sobreposto, tá? Então, eu estou sobrepondo aquele método lá. Porque na classe mãe também tem um construtor em que eu vou atribuir a velocidade inicial, né? Aqui eu não preciso fazer isso. E depois, eu vou chamar um método que chama acelera. Só que, no caso aqui, veja, ó. Aqui começa a aparecer o conceito de polimorfismo. Eu tenho um método que chama acelera aqui, na classe corrida. Claro, carro corrido. Mas também tenho ele na classe mãe. Veja que quando eu chamar o método acelera na classe filha, eu vou incrementar a velocidade de 5. Quando eu chamar o método acelera na classe mãe, eu vou incrementar a velocidade de uma unidade, tá? Então, por exemplo, eu vou instanciar. Eu vou criar um objeto, né? Então, a gente usa o que para criar um objeto? Então, a palavrinha new, né? Aqui eu vou passar o nome da classe, né? Carro corrida. E meu x aqui vai ser um objeto tipo carro de corrida, tá? Uma vez criado o objeto, eu trago dentro dele, né? Tudo que eu possa acessar da classe mãe ou da classe filha, tá? Então, quando eu falo x ponto acelera, o que eu vou ter, né? Então, vamos na sequência aqui. Então, no exemplo anterior, a subclasse, ela redefini o método acelera, né? Eu defini esse método, né? E como o x é um carro de corrida, tá? Todo carro de corrida é um carro. O carro de corrida tem um método de acelerar, assim como um carro também tem um método de acelerar. Mas como eu tô herdando características do carro, né? E também tô sobrescrevendo um método da classe, né? E lidando com atributos ou valores de atributos diferentes dentro desse método, né? O que aconteceu aqui é que quando o x chama a acelera, ele tá chamando o método acelera da classe filha, né? O próprio carro de corrida não da classe humana. Então, aqui houve uma redefinição do método acelera, houve uma recodificação do método que foi herdado da classe filha carro, tá? Então, em Java, a JVM, em tempo de execução, o que ela vai fazer? Ela vai saber, com base nisso, que implementação que deve ser usada é o método acelera da classe filha, não da classe mãe, tá? Então, eu fiz a redefinição do método aí. Bom, a palavra super que a gente já comentou, ela tem uma função parecida com a dis, né? A dis, como vimos anteriormente, ela pode ser usada para referenciar o próprio objeto, tá? Então, faça uma referência ao próprio objeto, isso em geral aparece ali dentro do construtor. Uma referência ao próprio objeto, né? E as variáveis, né? O que faz eu diferenciar variáveis locais e campos do objeto que tem os mesmos nomes, tá? Então, faça referência ao próprio objeto. Então, a palavra super, ela tem essa funcionalidade que é bem parecida, né? E, no caso, quando aparece a palavra super, né? Ela vai ser usada para acessar campos e métodos superclasses. Então, por isso que eu vou usar um super e o que eu quero referenciar, né? Eu tô, na verdade, dizendo que eu vou referenciar algumas coisas superclasses, tá? Então, campos que estão ocultos, alguns métodos que estão sobrescritos, né? Que a gente acabou de ver. O conceito de polimorfismo. E os próprios conselhos superclasses. Então, a subclasse pode lá, uma vez que eu usei a palavra super, eu vou lá e posso acessar um método, posso acessar um atributo, eu posso acessar um método que foi sobrescrito, né? Na superclasses. Então, por exemplo, aqui com a super, né? Como a gente definiu, eu posso usar a palavra... Posso, por exemplo, fazer acesso ao método acelera da classe mãe, no caso aqui com o uso do super. Bom, uso a palavra super aqui, fica mais claro na sequência do exemplo. Então, eu tenho aqui uma classe que é uma superclasses, né? E um método que, pra imprimir alguma mensagem na tela, né? Que vai dar uma saída. Aí eu quero estender esse método, eu quero usar esse método, né? Vou fazer o sobrescrito do método. E olha que interessante, olha que interessante. Eu crio um método com o mesmo nome, né? E dentro dele eu posso fazer acesso ao método da classe mãe. Então, supondo que a superclasses vai imprimir isso aqui na superclasses. E aí, vejo que o nome, ó. Imprime método tem isso aqui como saída. Imprime método da superclasses. O imprimir método da superclasses, né? Ele vai ter essa saída aqui. Então, se eu chamar o imprimir método da superclasses, né? Eu vou imprimir essa frase. Se eu chamar o método da superclasses, eu vou imprimir essa aqui. E aí, dentro do programamento, né? Então, eu crio, faço a sensação de um objeto aqui do tipo da subclasses, né? E chamo o método. Quando eu chamo o imprimir método, o que ele vai fazer? Qual é a saída? Fica aí uma tarefinha para vocês brincarem, né? Vamos pegar isso aqui, esse código, colocar dentro do NetBeans, né? Criar um projeto dentro do NetBeans, né? Ou até mesmo qualquer editor de texto que vocês acharem mais conveniente e verificar qual é a saída, tá? Uma vez que aqui eu estou usando o conceito de herança e, ao mesmo tempo, trabalhando com a ideia do polimorfismo aqui, tá? Então, estou sobrescrevendo esse método aqui. Mas, dentro dele, eu estou chamando o método da classe, mãe ou super. Tá? Foi isso. É interessante vocês discutirem isso durante o desenvolvimento das atividades da celular. Bom, para finalizar, existe o que a gente chama de método final e classe final, tá? Métodos finais são aqueles que não podem ser sobrescritos. Então, a palavra chave final ou modificador final, significa que o método definido com ela não poderá ser sobrescrito. Então, no caso do carro lá, se eu definir um método da acelera como final, eu não posso sobrescrever ele na classe especializada, na classe filha ou na subclasse, né? Em nenhuma subclasse, ele vai poder ser sobrescrito. Então, esse modificador pode ser aplicado em classes e métodos e atributos. Então, eu posso ter método final, classe final, método final e atributo final. Eu não posso modificar, tá? Os métodos privados, eles são acessíveis dentro da classe definida, tá? Eu não posso, por exemplo, sobrescrever um método private e uma subclasse, quando usamos modificador final, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe que é final, tá? Então, eu estou definindo todos os meus métodos e todos os meus atributos dessa classe como final, tá? E dentro do construtor dela, eu estou lhe dizendo o que vai ser o valor de início, né? Umidade, quarenta, nome, univesp e tamanho do vetor de sempre, né? Tem uma outra, um outro construtor também dessa mesma classe, com outra assinatura, que eu estou passando a identificação, o nome e a variável, o tamanho, né? Do vetor, né? Que no caso pode ser o tamanho que eu defini, vou poder chamar o main, né? E o método imprime, né? Que também é final e que tem um valor de parâmetro ali, que é o inteiro, né? A posição que é final também, tá? Também um método void, um método que inicializa e também é final, tá? Que eu vou inicializar o vetor com determinado tamanho e fazer uma multiplicação de cada elemento conteúdo daquele vetor, tá? Então, veja, quando eu faço essa declaração, né? Quando eu for chamar isso dentro de um método, dentro do main, né? Eu não vou poder fazer uma modificação. Ou quando eu fazer o uso da herança, né? No caso, se uma classe filha for herdar algumas características, ela não vai poder fazer sobre a escrita de método aqui, né? Nem alterar o valor de atributo, enfim. Bom, então, o que eu queria conversar e mostrar pra vocês hoje era esse conteúdo, né? Então, o que fica aí pra vocês estudarem bastante o conceito de herança e aplicação desses conceitos. Há exercícios e atividades pra vocês desenvolverem, tá? E material complementar pra vocês treinarem o conceito de herança, o conceito de polimorfismo, sobre a escrita de método, o uso de métodos, atributos e classe final. Isso é muito importante. Esses conceitos são a base da PO, né? Alguns conceitos base importantíssimos da PO que vão se juntarem a novos conceitos que a gente vai aprender durante as próximas semanas. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.